Tô na entrevista que eu pensava que eu tinha que usar essa talça Eu tenho que inventar o... Na hora as palavras, é não? Mas você que vai ligar, né? Vocês vão ligar, não é? Os dois tem que ligarem? Claro, pô, foi pra quem ganha Oxi Tá gravando já? Tá, bora 1, 2, 3 e... Você vem pra que você vai fazer o meu E aí Jesus no Google É o quê? Vamos lá 1, 2, 3 e... E aí, gente? Tudo bom? Ei!!! Gente... Mais uma vez eu tô fazendo aqui um negócio chamado... Desafio.... Não sei... O tal do trote E aí, eu trouxe meu amigo aqui no Youtube Gente, eu gravei um vídeo com ele também no canal dele Vocês tem que ir lá Eu gostei do Google aqui no canal dele Vou botar no boxi de informação também Pra vocês acharem ele porque ele tá entrando no Youtube agora, né amiguinho? Dá essa força aí na moral Essa força Essa força E aí, eu gravei o vídeo lá com ele Você está estranhando o canal da gente comigo, tá? E aí, agora a gente veio pra dar uma brincadeirinha aqui, que eu queria fazer esse vídeo há muito, muito tempo E eu não sabia com quem fazer, eu ia aparecer você Que é o desafio do outro, olha, o que que aconteceu? Eu preciso ligar pra alguém e ele vai me mostrar 10 palavras aleatórias E eu preciso introduzir nessa conversa a palavra E a pessoa não pode desligar, a pessoa tem que achar que realmente eu não tô normal, entendeu? E aí, quem conseguisse ganhar o final, ganha Imagina Eu vou ligar pra uma amiguinha minha, Natália Ai, gente, ó Tô fazendo mexendo porque eu quero ganhar parceria Eu amo esses brincos nessa loja, é Antonieta Biju Antonieta Biju, daqui de Salvador, gente, é muito incrível São sempre joias, maravilhosas, muito brilhantes, ó Incrível Eu achei que era Cátia Rafael, eu peguei logo Se quiser mandar um também Beijo, Juan Manda beijo pra Juan Vou ligar pra Nat Vou botar no IvaFoz Tô nervosa Segura aí, pode escrever já que eu não tô vendo Tem que ser rápido que eu já tô ligando pra ela, viu? Eu acho que ela zumbi, né? Ai, tô nervosa Amiga Oi Tá fazendo o que? Ah? Tá fazendo o que aí? Tá com parada? Falando de você Falando de mim? Tá Falando de mim? É, diga bem Deixa eu te falar uma coisa Eu tô aqui na casa de Rafael E ele me serviu um negócio de um fígado Que coisa horrível é essa? Tu gosta de fígado? Eu adoro fígado Mas é muito ruim isso, amiga O que que é ruim, menina? Fígado? Tem gosto de caneta Ok Peraí, você comeu fígado? Foi Ele fez um fígado Eu disse a ele Eu não gosto de fígado Aí ele inventou de fazer um fígado pra mim Quando eu comi Eu achei que o gosto de caneta Fígado tem gosto de caneta? Tem, amiga Tem um fundinho assim de hortelã Mas o gosto mesmo é de caneta Aí eu liguei Eu falei Vou ligar pra ela Porque eu sei que Eu achava que ninguém gostava de fígado Eu achava um fígado Você é maluca Eu não gostei não, amiga Ele tá redondo comigo Porque eu não gostei dele Aí sabe o que ele fez? Ele disse que ele ia quebrar a lâmpada Toda aqui que tinha aqui Só porque eu falei que eu não ia comer Rafael é muito esforçada Maria Eu tô querendo com o capão Mas eu não vou comer Não coma fígado Gente, se tiver só dar saba Por que que você não vai comer o capão? É o que? Por que você não vai comer o capão? Ah, menino Eu não preciso fazer Eu até me digito Mas menino Mas eu vou mostrar isso no meu filho Porque eu não vou comer o capão Isso é ridículo Você vai me fazer perder Isso é ridículo É o que? Você vai me fazer perder Sua uó Beijo, tchau Eu vou ligar pra quem no domingo à noite? Não sei Eu já perdi Que cabeça de cocô Menino Eu não ia dar na cabeça pra escrever Eu tava nervoso pra você adivinhar Vai Sua vez Oi, eu falei Mari Oi Tudo bom? Boa noite Tudo bem Boa noite É... Você tá bem? Tá bem? Você tá bem? Tô, por quê? Não, eu vi um negócio que tinha uma conversa no grupo falando que você tava com corrimento E eu? Foi E pode segurar o cara que tá falando no meu detalhe Gente, mas você respondeu também Não foi você que falou que tava comendo palmito? Essas palhaçadas tá ali, eu não sei Não, pô, é sério Fale sério, fica preocupado Tá gravando pisador É aquela conversa Pô, velho, todo mundo sabe que merda Acabei de perder aqui Mário, manda beijo pro canal de Isa É? Manda beijo pro canal de Isa Perdo Depois eu falo com você, gente Vou ligar de novo Vou ligar pra minha mãe Não que sua mãe não conhece Não, mas ela é dona também Bota atrás aí, vou ligar pra minha mãe E depois eu continuo com isso aqui pra você Tá Ah, esse fogão é muito esperto Minha mãe, eu vou ligar pra obra Vou ligar pra Lívia Minha última tentativa Vou ligar pra minha mãe Ah, bota aqui o negócio Vou ligar pra minha mãe Porque ele também se cagou tudo E não conseguiu fazer A gente tá com os amigos muito espertos Minha mãe não é esperta assim não Minha mãe vai ficar doidinha, quer ver? Mãe Oi Deixa eu te perguntar uma coisa Tá podendo falar? Não, mas aqui a ligação tá livre Mas você tá me ouvindo? Não é muito bom, diga Deixa eu te falar Eu me instruei aqui na casa de Rafa E aí? E aí, minha filha Tá parecendo um safári Sabe quando você mata os bichos Tu tá tudo morto? Sim Eu não sei o que eu faço Eu nem saí do banheiro Foi um negócio tão grosso Que parecia uma muqueca Que caramba E sujou a minha safada dessa? Oi? Sujou o safado do rapaz? Não sujou o safado não É porque eu acendei na cama O negócio é branquinho Minha, deu umas carimbadas Minha carimbou certinho a bola Assim, apareceu o safado Coitado do rapaz Eu tô com tua vergonha Eu não sei o que eu faço Minha mãe É um negócio de... É porque minha mãe Eu fui mostrar ele Ele me tratou na grossura Só porque eu carimbei O negócio dele Sangue não sai fácil? Não Mas eu vi uma vez Um jornal de Paris Falando que saía Não tem que botar um negócio de... Se lavar na hora Não sai não? Vem com a Daniela Daniela deve saber Quê? Daniela deve saber Eu não sei não Dani tá fazendo moela agora Dani me disse que tava fazendo moela Minha mãe Eu tô achando que eu tô com desenteria Que esse negócio de sangue Às vezes não vem com desenteria Eu vou morrer É o quê? Eu vou morrer Tá bom mamãe Eu vou me ver aqui Tá bom? Tá bom Tá bom Minha mãe ele mora no Itá Vou andar Ele mora no Itá Vou andar Tchau, tchau, tchau Que porra foi essa? Minha mãe não tem roupinha Fale com ela agora que é brincadeira, né? Em casa eu falo, você viu o que ela falou? Sai daí menina, eu passo um débito na cara dos outros Eu tava passando mal aqui Ai, eu morri Chegando no bochechado, hein, Nuga? Que porra foi essa? Só uma vez, eu acho que eu já ganhei Não acho que eu já ganhei, não? Agora vamos lá Vai, só uma vez agora Mostra como é que faz Já ganhei, meu filho, ninguém é mais bestada que minha mãe, não? Oi, Rafa Leo, tava dormindo, não? Não Ah, entendi Rapaz, eu tava aqui olhando Debaixo do braço Do nada eu lembrei de você Porque nasceu uma verruga A verruga Eu tava arrumando as coisas do enxurral de Noah E aí Me deu uma coceira tão grande Quando eu olhei uma verruga enorme Debaixo do meu braço Aí E tinha um negócio meio amarelado assim Ao redor Parecendo catupiry Como eu lembro que você é enfermeira Já viu um monte de coisa na vida Eu lembrei de ligar pra você O que é que você acha? Uma verruga Uma verruga Eu mostrei pra ele Eu mostrei pra ele Você já ficou tristinho Quando viu, coitado Sim, você tá grande Tá Toda amarela Parece um catupiry dentro Não deve ser Pode ser Se não É No Naquilo É Abaixo daquilo Eu coloquei o dedo Aí veio uma secreção Que manchou Minha cutícula Toda Sabe o que é isso? Não sei Enfim Quando eu olho De longe Parece uma roida Sabe por que Ele tá todo Negócio Preso assim Meio que apertado E aí Eu redor Que é uma secreção Negócio estranho Deu doido Pois é Agora Agora Cê veja Eu de boa Arrumar as coisas No chavão De novo Inivete Sangalo E me aparece Uma dessa Não sei Que não tá doendo Nada Não Assim Eu acho Que tá com um pouco De falta de sensibilidade Você tá sabendo Que Inivete É forrozeiro Agora eu tiro a foto Com ela E safada Não me posta No Instagram Ela Tô com ela Aonde? Ganhei Ela tá ligada Era um trote Lívia Beijo Tchau O que? Manda beijo Porque nós adoramos Estamos gravando uma tag Manda beijo Porque nós adoramos Você não tem que fazer Uma hora dessa Da noite Não Manda beijo Beijo Tchau A gente ganhou A gente matou Vai ter que ligar Pra tomar essa Não tô mais Pega mais Quase comitei Tomessa Você coloca Tadana Ah, você fez Uma história Bizarra Ai, eu fico empatada Amigo Sabe o que elas são Gente Vai dar Onze horas da noite De domingo Vamos terminar Esse jogo empatada A gente tem que fazer O revanche depois Pronto Quem quiser revanche Comenta aqui Por favor Que não deu certo Foi duas muito espertas Do outra bestada Viu meus vídeos Não esquece de dar like Aqui embaixo Do vídeo Visitar a Rafa No canal dele Se vocês gostarem De vídeos tipo esse Se inscreve aqui embaixo Pra gente fazer mais Isso aí Que mais Não esquece de se inscrever Se você for novo Por aqui E de seguir a gente Nas redes sociais Pra deixar tudo aqui embaixo Tá bom É isso Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Que nojo Você botou o negócio Tchau Tchau